Obrigada Luana e a gente sempre fala que a esperança é a última que morre. Daqui a pouco, gente, tem música aqui no estúdio, a gente vai mudar um pouco aqui o clima porque vamos receber a banda Shake Style, que vai mostrar o seu trabalho aqui no nosso hoje em dia, mas agora nós vamos ver imagens de Feira de Santana, é a TV Itapuã, a Rede Recall presente na cidade e se você tem alguma sugestão, alguma reclamação e se você também quiser interagir com a sua cidade, quiser mandar notícias, quiser mandar informações, dicas, o que seja, quer entrar em contato com Feira de Santana? Anote esse endereço, falecomfeira.itapononline.com Olha o endereço na tela, falecomfeira.itapononline.com Que bom, né, ter mais uma grande emissora nessa região que precisa tanto, né, Feira de Santana que todo mundo sempre está ligado aqui na nossa emissora e recebe agora esse presente, falecomfeira.itapononline.com Bacana, Aninha, agora combate ao tráfico de drogas, a operação da polícia mexeu com o subúrbio de Salvador na noite de ontem, policiais civis e militares acompanharam o trabalho de agentes da prefeitura Eles foram atender o pedido da população que é contra o comércio irregular na região, principalmente nos finais de semana Juliana Amaral A ação começou com abordagens em lugares de maior aglomeração, como este bar no bairro de Fazenda Coutos A busca era por drogas e armas Em plataforma, os policiais acompanharam o trabalho da perícia Depois de um homicídio ocorrido no fim da tarde Anderson Brito Gama, de 27 anos, morreu após ser esfaqueado e levar um tiro na nuca Para a família, só restou o desespero A operação continuou em Periperi, onde a polícia deu suporte ao trabalho dos fiscais de secretarias da prefeitura A SUCOM apreendeu diversos equipamentos de som automotivo Principais alvos de reclamações dos moradores Questionados sobre o delito, os donos dos carros não quiseram se pronunciar Você sabia que depois das dez da noite não pode mais andar com som alto? Você sabia que o seu som poderia ser aproendido? Sim, sim, sim O pessoal não entende ainda a ação da gente, mas é necessário Para o trabalho ser feito, tem que ser feito dessa forma, entendeu? Os veículos autuados foram rebocados para um pátio da prefeitura Depois de notificar estabelecimentos na semana passada A SESP recolheu mesas e cadeiras de bares que estavam sem licença para atuar em logradouro público Placas de publicidade irregular e bancas de ambulantes também foram removidos pelos fiscais Houve confusão e algumas pessoas foram presas por desacato à autoridade Ainda durante a ação policial, a Praça da Revolução aqui em Piripiri ficou assim Sem nenhum vendedor ambulante Ao redor, todo o comércio fechou A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, veio aqui para dar proteção Para que não houvesse nenhuma violência física, nem moral contra o pessoal da SESP E graças a Deus tudo transcorreu na mais perfeita paz e harmonia Houve algumas prisões por desacato, foram conduzidas à delegacia Lá na delegacia foram lavados os procedimentos corretos e logo em seguida foram liberadas as pessoas E o som foram pro Sucon, as barracas foram encaminhadas à SESP Agora em poder da prefeitura E o poder da prefeitura Obrigado 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 Obrigado.